Obrigado por ter aceito o convite Obrigado Para mais uma conversa Do CCP E olha, enquanto estou aqui Às voltas com este tripé marreta Que eu para aqui inventei És sócio do clube? Que sou? Ah, boa A mim fizeram essa pergunta E eu disse que não Mas entretanto ontem à noite Já preenchi a ficha Que era para poder dizer hoje Que era sócio Ok, ok Não, sou sócio, sim E então Só agora é que foi Mas mais vale tarde Mas nunca Olha, nós temos uma hora Como tu estavas a dizer Bora falar devagar Que é para Exato Para arranjar aqui Conversa para uma hora Conversa boa para uma hora E para parecermos mais Acho que sim Mais pulo Esse tripé marreta Está mesmo Um bocado marreta Está mesmo a irritar Afasta mais o telefone Já está Já está Olha agora Agora tu disseste Que ele ficou com medo E agora alguém Vai bater a porta Ele vai cair outra vez Chama aqueles gajos Dos cabos Que vêm ligar as impressoras Ah, isso Agora chamar esses gajos Dos japoneses Não é fácil Eles morarão Umas semanas A entendermos Ok Olha, diz-me uma coisa Nós estávamos a falar ontem Havia uma série De palavras proibidas Uma era pinhão Pinhão Qual era a razão Do pinhão Estar nas nossas palavras Proibidas para a conversa De hoje Opa Não tenho nenhuma razão Porque foi basicamente O final de um e-mail Não é? Que nós trocámos E que Podíamos ter sido Um bocadinho mais criativo E ter dito outras palavras Não é? Como por exemplo O novo normal Que é uma palavra Depois a Susana disse Foi a Susana Que disse para a gente Não dizer não era? E eu acho muito bem Que não se diga isso Eu também concordo com ela Que é uma expressão Assim um bocadinho Que se calhar Vamos evitar E Olha Uma das coisas Que nós falámos ontem Foi algo Que eu acho Que se calhar Faz parte Do início Da Não vou dizer carreira Porque a gente tem Um problema contra a palavra Carreira Mas O início Da tua Vida mais publicitária Tu achas que A tua Se calhar Primeira escola Ou grande Experiência Em termos de publicidade Começou Quando tu eras Um homem estátua Lá na monta Da loja Do teu avô Epá É bem possível Que sim Bem possível Que sim Convém Enquadrar Essa Essa Época Em que eu tinha Oito anos Sete Oito anos E E o meu avô Coimbra Tinha uma Tinha uma Uma loja Uma reclusaria É E eu Quando ia De férias Para a loja Não é? Muitas vezes ia E Houve uma vez Que me lembrei E comecei Sempre a fazer isto De entrar Para a monta Daí o homem estátua Que estás a dizer De entrar Para a monta Por uns Daqueles preços Que eram recrutados Assim com aquelas Os preços E roubava os preços Às outras peças Que lá estavam E fazia de manequim E punhava ali E depois Geralmente Quando as valhotas Só passavam ali Valhotas Basicamente Iam a passar E paravam ali Ao pé E eu mexia E elas Estavam-se Uma vez Que foi lá Para dentro Refila Lá com o empregado Depois foi dizer Ao meu avô E aquilo foi Um bocado chato Mas sim Mas começou Por aí Se calhar Aquela Aquela Tentativa De Me meter Com as pessoas De uma forma Um bocadinho diferente Isso era Era um outdoor interativo Era um outdoor interativo Completamente Ou um evento Que hoje em dia Dava viral Não era? Já Hoje em dia Dava Dava Viral Certamente A partir daí Criei ali Uma situação Com o meu avô E nunca mais Fiz outdoors virais Eu vou Foi Foi o teu primeiro cliente Que não comprou a ideia Foi o primeiro E o último Nunca mais vendi Outdoors virais Olha Outra coisa Que a gente falou Sobre o teu avô Foi que Algumas Das Das coisas Que ainda tem Mas Ou das lições Mais marcantes Em termos De De gosto Foram Foram passadas Por ele Não é? E uma das palavras Que nós usávamos Muito Quando trabalhávamos Era É a palavra Saruleta Que afinal Foi inventada Por ele Ou assinada Por ele Pois na verdade O saruleta Que é uma palavra Já em si Saruleta Deve ser Autodefine-se A palavra Saruleta Que se escreve Como Ser Sedilha E de facto Eu nunca tinha ouvido Ninguém dizer E ouvia Eu dizer aquilo Várias vezes É pá Isto é uma saruleta Isto é não sei o que É saruleta E tal E eu liso isto Muito à minha avó Que era uma querida Muito mansinha Muito quietinha E ela punha-se A fazer A ver a novela E depois adormecia Com os óculos pendurados Assim na ponta E quando ela fazia isto Que era todos os dias Ele Ele dizia Ah lá está Atuava Parece uma saruleta E aquilo do saruleta Foi ficando É um nome Que Que é muito engraçado E às tantas Servimos a nós Depois Nas nossas Conversas Criativas Para desenvolver Um bocadinho mais E expandir O termo saruleta Porque eu acho Nunca tinha ouvido Mais ninguém dizer E já me aconteceu Estar a falar Com pessoas Deste meio Pessoas deste meio Diga-se E ouvir a palavra saruleta Tipo Epá Isso é um bocado saruleta Deixou Um certo orgulho É uma espécie De homenagem Ao Vô Coimbra Porque alguém Pegou naquilo E eu sei que há Que há muita gente Que se parte a rico O saruleta E que acha piada E que usa Para definir Uma série de coisas Agora Em que é que se aplica Este termo Isso é que pode ser Uma grande conversa Cada um usa À sua maneira Eu acho que há Há sons Que definem O que é que é saruleta Já tínhamos visto Isso também E há coisas Desse meio esquisitas Que são saruletas Não é? Por exemplo E quer dar um exemplo? Eu diria que Por exemplo O barulho Das aveianas Dos chinelos A bater nos calcanhares É um bocado saruleta Estão a ver 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 É a chanata Não é a aveianas Porque a aveianas Exato A aveianas Já não é saruleta Já é saruleta com S Saruleta com 6 cedilhas É um chinel É uma chanata Daquelas que Junta aos dedos todos E bate no calcanhar O pessoal gosta muito Daquilo É uma coisa Um bocado Simpática É uma coisa simpática Mas é saruleta Não há nada a fazer E é um barulho Muito único Muito quê? Muito único É, exatamente É uma coisa muito Esquisiva É muito única Alguém a tirar as canas A bater com os calcanhares No chanato Que teve ao lixo Quer dizer É só aquele som Não é? Não há mais nenhum outro som Não há mais nada Não pode levar A locução ali em cima Aquilo é só um barulho Assim muito Muito específico Não é? E quando o teu avô Dizia isso Obviamente havia Um certo carinho Nessa observação Não era? Sim Havia um certo Um certo carinho Claro Que havia E esse lado Carinhoso Faz do saruleta Uma palavra Que é Que é fofinha Não é? Uma coisa assim Meio Meio Querida Mesmo que seja Saruleta É querida Não é? Fofinha já é uma palavra Um bocadinho mais Fatela Já se manda um bocadinho mais Para o fatela Mas isso é É o limiar do saruleta É o fatela É o fatela Que há uma grande diferença Entre o fatela E o saruleta Não é? Há uma diferença gigante Não é? Gigante O fatela é assim uma coisa Será uma coisa Para definir assim Um ambiente mais bimbo Não é assim uma coisa Querida Não é uma coisa Não tem nada a ver Porque o fatela é muito É meio Meio bairro social Saruleta não Saruleta há em todo lado É como os piolhos Não escolhem Não escolhem Os piolhos não escolhem Cabeças Há em todo lado Saruleta também Só que existe Saruleta Em muitos Em muitos Sítios E as pessoas não sabem Acham que aquilo é tudo É tudo Da prada Não é? Há saruleta Em ambientes mais Mais caros Eu acho que No final de contas Isto do saruleta Existe aqui Entre meia dúzia De gatos pingados Que falam do saruleta E gostam muito De usar a palavra E é difícil De E é difícil De definir É uma definição Eu tenho Eu sou um grande fã Da palavra Desde que tu Me ensinaste E acho que tenho Andado à procura Do saruleta Em muitas coisas No trabalho que nós fizemos Depois outras coisas Livres que escrevi E há dias Por acaso Agora para dar aqui Assim Uma Uma volta Mais Mais Teórica A esta conversa Estava a ler Livro da Cláudia Sobre Sobre o Abisabi Que é Mais ou menos Uma teoria Ligada A A cerimónia do chá No Japão Mas também é sobre Beleza E conceito De Perfeição No gosto Ou perfeição Na beleza E uma das definições Que aparece Há várias Isto é uma discussão Centenária E aquilo que eu estou a dizer É sim Só muito Muito pouco Sobre isso Mas dizia que O Abisabi Era sobre a transfiguração Do lugar comum A beleza Do Abisabi É um momento Perceptual Não é Inderente Às coisas Acontece Quando um modo De olhar Um modo De olhar Que é condicionado E que é habituado Cai por terra E quando as coisas São desfamiliarizadas Estás a perceber Que é quando tu vês Algo extraordinário Em algo banal Estás a perceber E eu acho Que o Serleta Tem uma grande parte Disso Que é que tu conseguires ver Em algo muito familiar Não é? Que pode ser Alguém a pescar Tobarão Não é? Ou pode ser O som do chanato Mas há uma beleza Própria Nas coisas Não é? E eu acho Que nós Desde Desde que começámos A trabalhar juntos Andámos À procura Dessa Dessa beleza Que estava lá Mas que não estava Que era difícil De se ver Certo? Isso 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 é muito nobre O que tu acabaste de dizer Por várias razões Uma delas É que isso E na próxima Com esse Com esse Background japonês Dá a ideia Que são aqueles contos Onde os gajos Preferem ir pelo caminho Mais difícil Que se sobe mais Que é mais É mais difícil De perceber E que tem Imensas adversidades Mas depois No final Compensa De alguma forma Totalmente Eu entendo Isso que estás a dizer Muito bem Na verdade Porque eu acho Que isso sempre Fez parte Um bocadinho Da nossa mesa Ping-pong Essa coisa De começar E eu acho Que isso é um exercício Que muitos Felicitários Fazem Quando estão Em dupla Que é tentar Aquela perspectiva Que ainda ninguém teve Sobre a mesma coisa Não é No meio No meio do caminho Tu teres Eu Entendo muito bem Isto estás a dizer Porque Nos primeiros anos Do trabalho Que fizemos Como dupla Foram cinco anos Nos primeiros anos Eu lembro-me Andávamos no cabo Como toda a gente À procura De alguma coisa nova Não é E no meio dessa procura Saíram coisas assim Que hoje em dia Tu olhas à distância E dizes É pá Isto é um bocado Saruleta Isto é muito Isto é muito Estranho Ou é difícil De ser logo Bonita à primeira Eu por acaso Tenho uma tendência A gostar das coisas Que não são bonitas À primeira Tenho uma certa aversão Àquela Àquela Beleza Imediata Que algumas coisas Apresentam Algumas ideias E tal E eu acho Tu também Eu acho Que há essa coisa De procurar ali Uma certa estranheza Dentro de um território Por isso Se calhar Por isso Também Às vezes É um bocadinho Pode ter sido Um bocado Polémico Algumas escolhas Que fizemos Algumas escolhas Que fizemos Em alguns trabalhos Mas pronto Mas tínhamos Um diretor criativo Que também Na altura Tínhamos dois diretores criativos Que era Um deles Adepte Do ceruleta Incondicional E que nos ajudava Justamente Era como se Um dezess Se mata E o atizia Fola Puxava um bocado Por esse lado Descubriu Que tem aqui Estes malucos Aqui a olhar Para as coisas De uma forma Tão estranha Se calhar Isto é bom E fez um bocadinho E fez um bocadinho Essa Nossa opção Por Acho que Por escolher Umas coisas Um pouco mais Diferentes Na verdade Mesmo que estranhas Lá está E o ceruleta Da coisa está aí Mesmo que fosse Um problema Exatamente E é interessante Desmencionar O José Campos Com o Luís Cristel Que foi o nosso Primeiro diretor criativo Porque mais uma vez Se tiveste um mentor Foi o avô Coimbra De seguida O Campos também Foi um mentor Que nos ajudou imenso E que foi muito generoso No seu tempo E na atenção Que nos dava Como é que tu vês Esses anos De formação Em que É engraçado Isso é É Ainda bem Que falaste Aqui na parte Da formação Porque eu basicamente Não querendo ser chato Mas eu Eu achava Que ia ser arquiteto Minha ideia De ser arquiteto Gosto muito De arquitetura Gosto muito De arquitetura Gosto muito De muitos Vejo arquitetura Tenho livros De arquitetura E gosto E até gostava De um dia Pensar numa casa Por exemplo Mas eu gosto De arquitetura Quando eu comecei A perceber Que a arquitetura Tu Desde que tens Uma ideia Até que ela Esteja concretizada São para aí Três ou quatro anos Eu comecei a perceber Que aquilo não era Não era compatível Com a minha personalidade Porque Não tenho muita paciência E gosto Das coisas Ver as coisas Nascerem mais rápido Depois há um rigor Na arquitetura E nas disciplinas Da arquitetura Que eu também Não tenho muito Eu gosto muito De desenhar Traço livre Faço rabiscos Em todo lado E a arquitetura Tem muito Agora menos Porque tem muito Computador Mas tinha muito De coisa rigorosa Tal Desenho Coisas que são demoradas A fazer E aquilo Não sei É uma espécie De trabalho De trabalho Muito 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 Longe Para atingir Um objetivo Depois Final E eu imaginei Provavelmente Quando eu chegar À hora feita Já não gosto Já não é nada Daquilo que eu queria E então Eu optei por Se calhar Estudar outra coisa E comecei a aprender Comecei a ver O design Coisas muito Aconteceram Muito mais rápido O design gráfico E o design de produto E optei por estudar O design de produto E fui para o IAD Estudei Design de produto No IAD Fiz imensos Trabalhos No IAD Muita coisa Gosto muito Gostei muito De lá andar Aprendi Imensas coisas Fiz imensos amigos E quando Antes de acabar O IAD Tive uma oportunidade De trabalhar Em publicidade Isto porque Também já era Uma área Que me fascinava A comunicação Ou O poder Que tu tens Quando estás A fazer um outdoor E o outdoor Para mim É simbólico Na altura Era uma peça Muito, muito forte E eu era Fascinado Por 8 vezes 3 24 metros quadrados De possibilidade De mandar Uma bojada Para as pessoas E influenciar Alguém Com uma ideia Fazer-se parar Alguém A pensar E que o fosse relevante Me deixava A comunicação De marcas Muito interessante E tive uma oportunidade De trabalhar Numa agência Em part-time Para começar Ainda estava a estudar E isso Quando eu aterrei Na agência Eu pensei assim Eu não aprendi Grande espingarda Quer dizer Eu aprendi muita coisa No IAD Mas não foi aquilo O prático Do dia-a-dia De uma agência E o que se passa lá É tão Corrido E é tão diferente Daquilo que nós Quando estamos na escola Achamos que é Foi assim uma revelação A primeira revelação E depois é Todo o nosso A nossa relação Com as pessoas E com os projetos Que temos à frente Que nos faz Ir avançando E evoluindo Quando chegámos A Z A mítica Z felicidade E estava lá O Zé Campos E o Cristelo Aquilo foi Um tónico Brutal Para a nossa Creatividade Portanto A capacidade Que eles tinham De nos De nos ajudar A estarmos sempre A procurar Um bocadinho mais Um bocadinho mais Um bocadinho mais E essa coisa De É muito importante Eu acho que É fundamental Tu Seres um jovem A aterrar Numa profissão Como esta Criativo Publicitário E teres Diretores criativos É como as crianças Em vez de Dizer-se Oh puto Que tem 4 anos Digo É lá Isto não sei o que Não é para ti Tratá-lo assim Como se fosse Sempre um bebê É dar atenção É dar atenção E tentar Tentar Falar Olhos Nos olhos Porque ele está A aprender E portanto Dás Uma injeção Sobre Formas de olhar E sobre A postura Que tens Quando estás À frente De uma folha Em branco Que é fundamental Esta coisa De procurar Uma ideia Original Que é muito difícil É muito difícil E eu acho Que hoje em mim É mais difícil Na altura Foi ajudado Muito Pelo Campos E pelo Cristelo E pela sua Exigência E portanto Foram as primeiras Pessoas Quer dizer Há uma série De outras Referências Na altura Lembro-me Perfeitamente De Os quantos Magníficos Que trabalhavam Na Young Na altura Na Super Young E aquilo Era fascinante O trabalho Que todos eles Faziam Na altura E ainda hoje São grandes Criativos E isso Foi o que nos fez Acho que eu Querer Fazer É pá Eu gostava De fazer isto Gostava De fazer isto Nunca me esqueci Da campanha Do Nas X Que era aquela Do Nas X Do Daris Uns autodores Gigantescos Todos brancos Com um Type Preto Uma coisa Muito simples E era Um impacto Total E aquilo Lá está Aquilo foi Também Uma daquelas Peças Que diz assim Isto é muito Fixo Ter a oportunidade De dizer Alguma coisa Às pessoas Pois O que tu dizes Às pessoas Isso é outra coisa Isso é o passo a seguir De maneira Quando tu lá Chegas É o passo a seguir Portanto Respondendo Um bocado À pergunta Na parte Da formação Aterrar numa agência Em que tens pessoas Com a abertura E a generosidade E a esperteza Precisa ser Despicados Também Para saber Alimentar Vou dar Ração A estes putos Que estes gajos Vão Vão por aí fora E ele fez isso O Zé fez muito isso E o Cristelo Também Para além do Cristelo Sendo Diretor de Arte Me disse uma vez Uma frase Que eu hoje Não lembro Que é Miguel Edilaine É preto Ou branco E eu Acho que nunca consegui Fazer Uma Edilaine Doutra coisa Por causa dessa É uma grande edição Do mestre Cristelo Vão a pena Estar com gajos O Leão O Leão Eu acho Eu concordo Acho que A atenção Que tanto O Zé E o Luís Me deram Foi fundamental A minha questão Imagina que a gente Está a começar agora Não é? Porque as agências Estão diferentes A maior parte Delas estão maiores Não é fácil Ter essa atenção Tu tens algum Conselho Para Para as duplas Que estão a começar agora Para além do Edilaine É preto É branco Conselho Eu vou-te dizer Eu acho Primeira parte Muito Da personalidade De cada um Acho que há muita gente Que vai ali Passa e depois Vai embora E não era aquilo Normal Não era aquilo Não era bem aquilo Realmente É muito importante A parte Da direção criativa Fazer Com que Os miúdos Que chegam ao livro Não percebeu nada É aquilo Se sintam úteis E se sintam Com ouvidos E Que sejam valorizados Até Pegarem Onde é isso Conselhos Eu Eu lembro Há uma coisa aqui Engraçada Eu lembro Perfeitamente De nós Víamos Arcaivo Na altura Arcaivo Era assim Uma bíblia Mas eu não Queria muito Ver aquilo Muito tempo Porque eu acho Tinha a ideia Que aquilo Me iria Influenciar De alguma forma Ou seja Eu Eu acho Que se tu Partires Para alguma coisa Tal folha em branco Com vontade De fazer uma coisa De encontrar mesmo Uma coisa Que seja nova Tu Vês menos Referências E vais procurar Mais a tua cena E eu Eu lembro-me Nós Às vezes Termos essa conversa E tu dizes assim É pá Isto é só para ver O que é que não podemos fazer E é verdade É verdade Mas eu Eu uma vez Dei uma aula No Lisbonet School E a primeira aula Eu pensei O que é que eu vou dizer Pá Estava um bocado à racha Não sei o que é que eu vou dizer Não tenho nada especial Isto é uma coisa Muito intuitiva Não sei explicar Há coisas que tu fazes E que tu és E que não ensinas Não ensinas a ser criativo Mas se calhar Podes dar umas dicas E a primeira dicas Daquela aula Foi Eu agarrei Um monte de arquivos Que tinha Em casa Já não queria Cheguei lá E mandei para o cachorro Por isso Com respeito Todo o trabalho Que lá estava Me mereceu O que eu queria dizer Era Há coisas novas Não é preciso Estar sempre A encher-se De referências A encher-se De coisas Porque Inevitavelmente Se fizeres isso Quando vais Criar alguma coisa A seguir Vais trazer Bocados Do que estiveste a ver E eu acho Que hoje em dia O digital A bombar Da forma Que está A ultrapassar Tudo e mais Alguma coisa O número De Insights E de influências De ruído De tal ordem Que é impossível Tu não estás A fazer uma coisa E depois No final Fazeres Aquele Cheque Se aquilo É original Ou são Casos de referências De filmes De filmes De ideias E portanto O conselho Eu acho Que mais Não é mais importante Mas o conselho Pela minha experiência Eu queria fazer Mesmo Como o Das X Darias fez comigo Eu olhei Para uma coisa Que nunca tinha visto E era Na sala Que eu voei Espetacular Isto é E eu acho Que para tu Fazeres isso Tens que ter Tens que trabalhar Imenso Tens que mandar Imensa coisa fora Tens que trabalhar Outra vez Tens que querer melhorar Tens que querer Há uma vontade Há uma vontade Que tens que ter Em cima da vez Tens que gostar muito Tens que gostar imenso Exato Gostar imenso E há Há uma certa Há uma certa Cena competitiva Que eu acho que é fixo Pelo menos Eu sentia E também acho que sentias Um bocado isso Que é tipo Vestires a camisola Pelas marcas Que estás a trabalhar Na verdade Estás a trabalhar Esta e esta E esta marca São O teu portfólio Marcas Costumas trabalhar E cada vez Que metes uma peça Na rua Aquilo é como se fosse Uma bola de canhão Disparada Para a concorrência E eu acho Essa parte Competitiva Meio louca Acho engraçado Acho que é isso Que dá uma certa Uma certa piada A isto É um bocado chato Passa a ser Passa a ser Uma coisa mais mediana E portanto Eu acho que o conselho Que dou É esse É que há Muita coisa Fíjese Para nós vermos E vermos Como é que se faz E vermos Ideias que já estão Não sei o que Mas depois A Folha em Branco É espetacular É uma oportunidade Incrível E a dar E a dar O valor A Folha em Branco Dali pode vir Muita coisa Boa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Isso não Não via Deita fora Eu Outra coisa Que Que Raelhá Referia Para quem Está a começar Quando nós Começámos Com 20 anos E tivemos A sorte De ter alguém Que tinha Essas generosidades Tinha essa Saberia Para É que se não Tiverem Tiverem Trabalhar Com alguém Que está Demasiado Ocupado Que façam A coisa Mais desmarcada Que o espaço Pela cabeça Porque se Fizesse Isso Toda a gente Vai entrar Não é E eu lembro-me Nós temos Feito Duas ou Três vezes Isso Tipo Não Despedirados Na janela Ou Fazer campanhas Não faziam sentido Nenhum E passávamos Ali À volta Das aprovações Depois Iam Para o ar E era Um caldinho Mas Quando não Tens atenção Nada como Pegar fogo A casa De certeza Que a seguir Vais ter Atenção E esse Espírito Mais Mais Empreendedor E em que Estás a pensar Muito nas consequências Estás a fazer Algo que gostas Se não Se não Tives essa Atenção Faz algo Que lhes vai Chamar a atenção Também Também É importante Aquele Aquele ambiente Que nós Tínhamos lá Na Z Que era Uma espécie De circo Em que Havia Personalidades Engraçadas Todas diferentes Havia ali Gente Meio louca Também No bom sentido E isso Inspira Inspira Também Para pegar fogo A casa Parece que Estavam-te ali A dizer Vai, vai, vai E no nosso caso Eu lembro-me Que nós queríamos Era deixar de fazer Folhetos E cartazes Ponto de venda Para a Mercedes Para termos A página dupla Então Eu acho que Isso também Foi fugir Fugir um pouco E chamar a atenção Para agarrar Essas oportunidades Mas é isso Olha Diz-me uma coisa Dando um bocadinho De assunto E mais Sobre a tua Produção Tu estavas a dizer Começaste em design Não é? Estudaste design No ideado E era design Industrial Se não estão erros Certo Depois foste Fazer direção De arte Entre a direção De arte E a realização Começaste a 0-2 Depois começaste A fazer realização E hoje tens LA Que a gente pode ver E o póster aí atrás Publicidade Sem eliminar Este percurso Do design Não é? Da direção De arte Da produção De peças De design Interior Até à realização É bastante De alguma forma Alinear Mas de outra forma Não é Aqui assim Áreas Que não Não são necessariamente Muito próximas Qual é esta necessidade O que é isto Que estás a procurar Nestas áreas Todas diferentes Eu diria Que o design Foi um bocadinho Uma forma De não ir para a arquitetura E fazer uma outra coisa Muito criativa E da altura Que eu venho a descobrir Com um grande potencial Na verdade Foi um bocadinho isso Lá está Não esperar Pelos tempos De uma arquitetura Que demora Imenso tempo A ver o que estás a fazer E estás numa coisa Muito mais Acelerada Muito mais rápida E tem muito a ver Com isso Eu acho que tudo isto Tem muito a ver Com a minha Com a minha Com a forma Como cada um Gere a sua paciência E eu realmente Não tenho grande paciência Para esperar muito Por ver as coisas feitas Então No design Aterro Uma agência De velocidade Aí vem um kick Porque em agências Tu estás a fazer O rough Agora aqui E amanhã Aquilo está na rua E não houve muito tempo E há uma certa Pressão No tempo Nesta coisa Da guerrilha Das marcas Que é super interessante O trabalho Um bocado sobre Uma pressão Que é o prazo Mas metes aquilo na rua E a seguir os resultados E já vens Já tens outro trabalho A seguir Outro projeto A seguir Essa aceleração Este ritmo Este ritmo Eu acho Interessante E para mim Sempre foi Como uma vantagem Eu acho que Se tivessem me dado As mesmas campanhas Que o dobro do prazo Eu teria feito pior É um bocado isso Acho que o prazo Tem uma pressão boa Na verdade E esta Depois deste desvio Enquanto leitor De arte Este percurso De direção de arte Quando A ida Para a produção Para a realização No caso Foi Muito por Também ter produzido Algumas coisas Ou realizado Algumas coisas E ter visto Como é que se fazia Ter observado A arte de fazer E ter De alguma forma Querido aprender A fazer aquilo também E achar Eu acho que éramos Um pouco chatos Até com os realizadores E as portugueses Trabalhavam connosco Porque tínhamos ideias Para tudo Não é? Achávamos sempre Que era assim Que era assado Não se calam Não se calam Larguem Larguem E eu acho Que isso Empurrou um bocadinho Para Esta decisão Estás a dizer De ir para a realização De experimentar a realização Aconteceu Quando Já estava Numa fase De direção criativa De uma pequena agência E E aí ter percebido Que A atividade De uma agência De felicidade Quando chega À parte Da direção criativa É muito complicado Porque tu Não tens Muito tempo Para fazer aquilo Que gostas mais Que é basicamente Criar E passas a vida Em muita burocracia Muita reunião Muita coisa Que não te leva A fazer aquilo Que tu mais gostas E isso foi Definitivamente Um 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 empurrar Para A realização Tipo Vou querer Saber fazer filmes E vou tentar Agarrar em ideias Dos outros Dos escritos Dos outros Tentar acrescentar Algum ponto de vista Alguma coisa Que eu acho Tentar Lá está Aquela 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 Vontade De pôr ali Qualquer coisa Do original Que está sempre Em cima da mesa Tentar ver isso E ajudar No script Que não é Não é feito por mim Mas tentar E depois aquilo Se materializa Uma peça Com um olhar Com uma visão Na verdade é isso Que é realizar E no meio Deste processo Simultâneo Para a realização Também houve ali Um espaço Um bocado ao caso Que nasceu Que foi Criar Uma peça Que tinha a ver Com aquilo Que eu tinha feito No Iada Ou projetos Que eu tinha feito No Iada Então agarrei num projeto E fiz uma série De dez Opens Chamam-se Estas peças E fui vender A uma feira Que havia Na Fio Na altura Uma intercasa E fui lá E portanto Fiz os filhetes Fiz a marca Fiz aquilo tudo Sente-me um bocado Feirante E foi muito Foi muito difícil Estar ali Durante três ou quatro dias Full time A explicar A falar A falar A falar ali A todo sobre aquilo Mas foi uma experiência Engraçada E a parte Do design De produto e de marca Estava ali um bocadinho E eu pude Finalmente Aplicar aquilo Que tinha Na verdade Andado a aprender Na escola No Iada E aquilo Nasceu Produzir o Open Que é Que é um Sofá Para quem não conhece Que é um cubo Não é? É E em que tu não Te podes sentar E tens de tirar E eu acho É provável Que eu acho Que comprei o primeiro Open Para dar à Cláudia Não foi? É verdade Compraste E a super E diz isto Está em Bustardão? Não Está em Tóquio Está numa Numa das divisões Nobres da casa Boa É impressionante Como aquilo Não 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 passa O tempo Por cima Mas Mas é uma peça De design Que é muito Conceptual É muito simples Não é? É um bocadinho Contra-intuitiva E se falam Tu não te sentas À partida Não é assim A ideia mais Obviamente Mas Mas é algo Permanente E é algo Que demorou Muito tempo Para fazer Portanto Também há aí Uma parte De permanência Que procuras No teu trabalho Tal como Eu acho Eu acho Que não sou Tão sofisticado Como isso Estar à procura De uma coisa E tal E uma permanência É muito mais É se calhar Um bocado mais Omocente Do que possa parecer Mas na verdade O que essa peça Tem E tem mesmo É isto Estás a dizer Que é É uma abordagem Um pouco convencional É uma coisa Que tu não estás À espera De um sefaco Tu não podes sentar Tens que abrir Tens que tirar uma peça Tens que fazer o pufo E tal E essa E essa Portanto aquilo É um bocadinho Não vou dizer Que é tipo Casual Não foi casual Foi chegar A essa ideia É um bocadinho Um sefaco Uma ideia E depois Às tantas Na própria 02 Começa a fazer A marca Acontecer Eu tive Uma preocupação Que veio Da publicidade Que é Fazer coisas Onde há uma ideia Porque se você Fazer coisas Sem ideia És desalmado E portanto Passas a não ter alma És desalmado E ao mesmo tempo Passas a ser invisível Que é outra coisa Muito cara É uma coisa muito cara Quer dizer Tu queres ser criativo Tu queres ter ideias Para fazer coisas Elas que se vejam Porque se elas são invisíveis Aquilo é Não vale muito Tipo é supermercado E por isso Eu lembro-me Que uma das ideias Que quando comecei Quando fiz a 02 A ideia Nasceu basicamente Em 2002 E teve alguém Bá, bá, bá Não sei o quê Mas em 2004 O EIT arrancou Em 2005 Estava eu também A começar Na realização E quando Comecei Eu senti Que tinha essa necessidade Não tem nada a ver Com o design de produto Quer dizer Pode ter a ver Com o design de produto Mas aparentemente É uma coisa Que vem mesmo Da comunicação Que é tipo Fazer uma peça Ela que diga Alguma coisa Que tenha Algum conceito Forte E que depois possa 20 anos depois Estarmos aqui a falar E tu estás A dizer Que está impecável E tal E tal Porquê que está impecável Convém só dizer isto Já agora Vamos fazer A publicidade A opa Que alguém dizer isto Que alguém dizer isto Não Porque A 02 É um cruzamento É uma ideia É um cruzamento De duas coisas E é Design nacional Portanto Cabeça portuguesa Design nacional Minha Sobretudo Mas passaram lá Alguns designers Com Produção nacional E produção nacional Eu faço aqui Um Sublinho Porque A produção Durante estes Anos de 02 Tu Não deves calcular A quantidade de vezes Que me disseram Mas porquê que não Fazes isso na China Porquê não vais fazer isso Porque Ah é caro Sempre está caro Isso não sei o que Porquê não vais Estudir à China Mas porquê que não Vais fazer isso A Passos de Ferreira Ora A explicação É a proximidade Quando tu estás A fazer uma coisa A produzir uma coisa Se tu não tiveres Em cima Vai acontecer A mesma coisa Lá está Com os arquitetos Que é O empreiteiro Vai fazer O desenho Dos arquitetos Mas quando o arquiteto Vai lá Só passar de 6 meses E tu está tudo torto Manda abaixo E faz novo E eu tive essa preocupação De Eu Não quero Fazer Uma marca De sofás Ou de objetos Que depois As pessoas Passadas Não sei quanto tempo Vêm ter comigo Aquilo tudo partido Dizer Isto está tudo mal feito Isto não funciona Portanto Houve ali um cruzamento De manufatura Design E produção Produção de qualidade Bem manufatura Portanto há alguns requintos Dentro dessa marca Ao nível De produção De qualidade Portanto Nunca tive Uma reclamação A não ser A não ser O pé Está meio Solto O puto Deixou cair Um ferro Lengomar Em cima disto Isto fez um buraco Esse tipo de coisas É normal Mas há uma Uma ideia De construção De qualidade Lento para fora Um zero E depois Quando acaba A ideia criativa Cada objeto O open Eu acho que é aquele Que tem mais Essa carga Que tem uma ideia Muito forte Muito bold Exatamente Tu várias vezes Estás a utilizar Essa palavra Na realização Não é? Que agora A realização Tu passaste Pela criação Pela direção De arte Pela produção De objetos E agora A realização De filmes É mesmo A última parte Do processo Não é? Portanto Quando chega a ti E chega a produção Se aquilo Pocou mal Olha Pocou mal Não é? Já não há nada a fazer Tu podes fazer Escrever uma campanha Errada Até a podes vender Errada E depois Vais produzi-la Alguém Dá uma volta Naquilo E aquilo Até pode sair Certo Porque estás Cheio de sapo Não é? Mas na produção E na realização Tipo Para ali Não é? Tipo Dali só para o caixão De lixo Não há nada a voltar E nós tivemos Algumas Que infelizmente Vão parar O caixão De lixo Mas o que é Que tu procures Mais Agora que estás Nesta parte Da linha De produção O que é Que tu procures Mais No trabalho Que te é sugerido O que é Que estás A tentar fazer E o que é Que tu Sentes Que no fim Acaba por ser Mais eficaz Consegues ter Um panorama geral E é isso Que os clientes Querem Querem vender E ajusta O dinheiro deles Temos que fazer Marcas E vender Produtos Eu acho Que tive Eu acho Ser uma pessoa Com muita sorte E tive uma coisa Que foi E continua a ter E acho que vai ter sempre Que é cruzar-me Com as pessoas Na altura certa E as pessoas certas Etc Mais uma vez O início De aterrar Em publicidade Ficava Completamente Fascinado Por marcas Por competição De marcas Por comunicação E por criatividade Com prazos Apartados E as pessoas Estão à volta Te incutem Aquela coisa De fazer melhor E procurar Um bocadinho mais E tipo Isto não serve Bora lá tentar Passar mais um bocadinho A verdade Se você lhe dita Que eu acho Que tínhamos Mais prazo Do que os prazos Que há agora Não vem só Também Fazer justiça E eu acho Hoje em dia Está tudo Mais acelerado E eu acho Que o processo Começa logo por aí Tu procurares Uma coisa Original Procurares Um original Depois Na produção E na realização Ou no caso Imensa gente Que me dizia Tipo Mas tu agora Vais Trabalhar Em cima das ideias Dos outros Isso não te incomoda Não sei o quê Eu acho Que não Não incomoda Mesmo nada É uma É um exercício De Como outro qualquer De agarrar Uma ideia Que já vem E tentar melhorá-la Está aqui Uma ideia Base Que é Tentar melhorar Alguma coisa Tentar acrescentar Qualidade A alguma coisa Ou uma visão Ou uma forma Diferente De ver a mesma coisa Conseguir vender isto Conseguir vender isto E depois Materializar isto Também Com qualidade Porque é Uma outra Um ponto Muito importante Que tu Mencionas aí Que tem a ver Com esta coisa De materializar coisas Não é? Produzir coisas Não é? E tu vais produzir E tu vais produzir E vê-se muita coisa Que está produzida Com muitas Há muitas limitações Há grandes milagres Na produção Em Portugal Convém dizer Há porque Porque as coisas As ideias Às vezes Têm um preço Que não Não bate Com o budget Que tem Não é? E tu tentas Ajustar aqui Uma coisa e outra Para fazer o melhor Possível Com 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 E a mim Só me Interessa Ou pelo menos Interessa-me Bastante Dar o meu tempo A minha atenção Àquilo que eu Imagino Possa Contribuir No caso Posso eu A realizar E estou A acrescentar Alguma coisa Alguma ideia Alguma visão Alguma coisa A mais Àquele script E que fuja Um bocadinho Ao convencional O mais que puder ser Ou estou A produzir E também tenho Essa experiência Recente agora E aí Outras coisas Vêm Também Para cima da mesa Que é A gestão Desta coisa De produzir Onde tu Consegues Com a tua Equipa Definir quase Um critério Um critério E é isso que eu Procuro um bocadinho E que vou tentar A lei É um bebê De seis meses Um ano Completamente Atípico E portanto É difícil Mas é É uma caminhada Em que tu Mas com calma Não estamos Muito a pressa Tentar a cada oportunidade Acrescentar alguma coisa Que faça as pessoas Verem duas vezes E notarem ali Qualquer coisa De qualidade Qualidade Primeiro E qualidade De fabrico Não é? Depois Ou assim Ao mesmo tempo Se puder ser Exato Eu acho que Resumindo Acho que Tenho uma procura Primeiro Sempre Pela cena original Pela cena Que supostamente Acho que nunca Ninguém fez Muitas vezes Achamos que nunca Ninguém fez E depois vamos ver E já Alguém teve uma ideia Muito parecida Olha E por falar nisso Por acaso Estou-me a lembrar Da peça Que nos deu O leão de ouro Espetacular Que recebemos Que era uma mão No meio de uma página Com a graça Ali está a sair E há Meses atrás Alguém me passou Uma coisa Que era Uma agência sueca Que fez exatamente A mesma coisa Para uma Já não me lembro Qual era o produto Mas o que lhes deu Exatamente Meio a graça Era isso Portanto Eles não andaram a ver O nosso trabalho Não copiaram Eu imagino Que não tenham copiado Mas é uma grande coincidência É É uma possibilidade É uma possibilidade Que alguém tenha Chegado à mesma conclusão Que tu Exato O que é mais engraçado Se for passado 20 anos Claro Feito Feito Olha Coimbra Estamos a chegar Ao fim da hora Que o clube Nos deu Achas que há alguma coisa Ainda que tu querias Mencionar Querias Sugerir Confesso-te Que não tenho Planeado Nada 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 que a gente Falhou A gente tinha Falado E tínhamos combinado Uma série de coisas E eu não sei Se falámos tudo E eu acho que sim Acho que falámos Dos mais importantes Que é o nosso Nosso gosto Pelas coisas A sorte que tivemos A forma como Começámos A geralizar As pessoas Que se cruzaram Connosco E nos deram O tempo delas E eu E sempre tentámos Fazer com alguma coisa Que acreditávamos Não é Que achávamos Que ia funcionar E eu acho Que a maior parte Nós nunca tivemos Muitas queixas Estes fregueses Os fregueses Sempre falam Agradecidos Eu acho Que os fregueses Ficavam Estupefactos E nem conseguiam Dizer nada Deixavam 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 Deixar Convém-se Se calhar Também Eu gostava De fazer uma referência A uma classe Que existe Na nossa profissão Na atividade Publicitária Nesta atividade Que é Muitas vezes Desvalorizada E que nós Tivemos Alguma sorte Também Que é Que são os Acounts Eu acho Que Acounts Que vendem Coisas Algumas delas Que nós Tentámos Fazer Que conseguem Vender E vão lá E sem medos E tal Já não há muito Ou seja Também aí Tivemos Sorte Porque tivemos Incríveis Pessoas Na altura Connosco Que fazem isso E isso faz a diferença Depois a seguir Em outras agências Já como tu Não estávamos juntos E tu tinhas ido lá Para Amsterdã Para Ambrosil E isso É uma coisa Bastante Que faz muita diferença Quem é que está Ao teu lado Que Chega ali E muitas vezes Há essas pessoas E passei por muitas pessoas Essas que te deram ali Um gasto Para isto Está de caceta Que está uma bosta Está de caceta De morar aí E isto está lindo E tal E cria aquela onda E muitas vezes é isso Que faz as campanhas E para a rua Muitas vezes é isso É verdade E nós Às vezes Eram um pouquinho Mauzinhos E dávamos coisas Que ninguém conseguia vender Porque aquilo Fazia pouco sentido Mas havia Havia muita gente Que acreditava E depois nós Nós acabávamos por acreditar Também E aquilo já era Tipo Já não sabíamos bem Quem estava a mentir a quem E depois Assim Aquilo até fazia sentido Mas Mas é bem verdade É preciso sempre Este apoio Que Quando é Aquilo apoio Não estou a dizer Que seja cego Obviamente tem que ser crítico Mas Em que Não vale a pena Andarmos em arresinar Uns aos outros Não é? Quando Quando as coisas São feitas em conjunto Funcionam Bem melhor E nós tivemos Tivemos muita sorte Nisso Ótimo Olha A próxima sessão Vai ser tua Portanto Vai-te convidar Mais alguém Para um almoço Do Tem que desejar? Acho que não Acho que Depois podes pensar No Vou pensar Vou pensar E depois Mas fica aqui o aviso Para o próximo almoço Do CCP Que eu acho que é em breve A senhora disse uma data Mas eu esqueci E eu peço imensa desculpa Eu creio que é dia 10 Não tenho a certeza Mas acho que é dia 10 Eu lembro-me ter fixado um número Acho que é dia 10 Às 18h30 Não é hora da hora Lembro-me de ter visto esse número Porque pensei assim Agora tenho este tempo Para Primeiro Escolher alguém Eu não sei qual foi o critério Que tu usaste Para escolheres alguém Para me chamares a mim Tipo Tem a ver com Com criatividade Certamente Mas É porque é difícil Não é? Tipo É difícil Há imensas vezes Eu acho que tramei nesta escolha Porque eu fiz a escolha óbvia Não é? Só podia falar com a Coimbra Falar com a Universidade de Portugal Obviamente tinha que falar na Coimbra Portanto Eu já esguei a essa cartada Portanto agora estás um bocado agarrado Estou sem manilhas Estou sem manilhas Não sei se que vais encontrar alguém bem mais fixe E eu vou estar a ver também Ok Olha Coimbra Saudades Saudades Ricardo Um grande abraço Obrigado por todo o convite E dorme bem Tu também